E hoje, gente, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E o Ministério Público do Trabalho de Araçatuba está realizando uma audiência coletiva com mais de 300 empresas da cidade para incentivar a contratação de menores aprendizes. O Daniel Fileto está acompanhando essa audiência desde cedinho, traz agora para a gente todos os detalhes. Primeiro a informação, mas depois vai ter fiscalização, né, Dani? Bom dia para você. Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, a fiscalização vai ser intensificada. Essa foi uma das pautas ditas aqui na audiência, né? E além da multa, terá outras sanções também para garantir o cumprimento da forma correta por parte dos empresários. A medida tem como principal objetivo tanto dar a oportunidade do jovem de ser incluído no mercado de trabalho, mas também de erradicar o trabalho infantil, já que ela tem uma série de regras a serem cumpridas, como o grau de escolaridade, idade mínima e também a realização dos cursos profissionalizantes, que ajudam na qualificação tão importante aí para uma mão de obra qualificada que é procurada no mercado de trabalho. E como que acontece? A cota de aprendizagem do efetivo, ou seja, do total de empregados, precisa ser de 5% a 15%, mas não se aplica a todos os tamanhos de empresa, não. Os micro e pequenos empresários não estão inclusos nessa regra, é só para empresas de médio e grande porte. Então, só para explicar, 5% é a cota mínima e 15% é a cota máxima do total de empregados em serem ou menores aprendizes ou jovens aprendizes. Enquanto o objetivo também dessa audiência é a incentivação para os empresários se regularizarem de forma espontânea, antes da fiscalização ocorrer, e virem aí uma autuação, uma multa ou então penalidades piores ainda do que orçamentárias. Jéssica. É, Dani, nós sabemos que as empresas a partir aí de médio porte já são obrigadas a contratar esses menores aprendizes e se não fizer, tem a multa, tem aí todo um processo a ser respondido, mas além da gente ver isso como uma obrigação, a questão vai mais além, é preciso ver como uma oportunidade, né, Dani, de troca, de troca de experiências. Então, você está contratando um jovem, um menor aprendiz ali para determinada função, mas ele traz toda essa questão da juventude, a criatividade, a vontade, a energia de fazer o negócio acontecer e também de aprender. E a empresa acaba levando conhecimento para esse jovem, ele também acaba levando toda essa criatividade, essa disposição. Então, querendo ou não, é uma troca, todos saem ganhando. Obrigada, Dani, bom trabalho.